Ganhei de novo o dom da vida e sobretudo o dom da vocação. Eu vou contar um testemunho bem rápido. A minha mãe, ela ficou grávida de mim, já com 39 anos de idade, então é uma gravidez tardia. O meu pai não ficou muito feliz com a notícia e falou pra ela, aborte! Aí a minha mãe, não! Graças a Deus passou, não fui abortada, eu tô aqui. Quando chegou o dia do parto, minha mãe tinha hipertensão muito forte e no momento do parto o médico percebeu que o meu pescoço estava todo circundado pelo cordão umbilical. Então, eu não poderia nascer por parto natural, porque se ele me puxasse eu seria enforcado e também não poderia nascer pela cesárea, porque a minha mãe estava em um alto grisco de morte naquele momento. O médico disse pro meu pai, um ou outro, ou a mãe ou o filho. O procedimento médico com certeza pensa logo na primeira pessoa que pensa é a mãe. Então o filho, como as pessoas hoje em dia também pensam que o filho que sai gestando na barriga na barriga não é nada, o médico também às vezes pensa isso. E ele falou pro meu pai, vou salvar a mãe. E a minha mãe ficou sabendo, ficou muito brava disso e falou pro médico que não, deveria me salvar. Só que ele não poderia fazer nada. E aí ficou naquele impasse. Se cortasse a barriga dela, a minha mãe morreria. Se puxasse pelo parto natural, eu morreria. Nesse momento tão difícil, dolorido, a minha mãe pediu a intercessão de Nossa Senhora da Penha, naquele momento, e pro milagre. O cordão umbilical que estava no meu pescoço sumiu, desapareceu. Ficou em um estado normal. Eu pude nascer por meio de um parto natural. Minha mãe ficou bem de saúde. Mas mesmo assim, eu nasci meio que desacordado. Então, por passar tanto tempo naquele estado, eu já não estava muito bem. E minha mãe pediu novamente a Nossa Senhora, Nossa Senhora da Penha, para realizar o milagre na minha vida. Ela não me contou, depois de ter recebido aquele milagre que ela recebeu na minha gestação, e no meu parto, ela não me contou que tinha me consagrado a Nossa Senhora da Penha, e que se ela quisesse, eu seria um dia um padre. Minha mãe nunca me disse isso. Minha mãe nunca influenciou na minha vida dessa forma, né? Você tem que ser padre. Mas eu senti um desejo muito grande. E quando eu disse para ela que, no dia que eu fui para o seminário, um pouco antes, quando eu disse que eu ia para o seminário, a minha mãe disse, quando você nasceu, eu pedi isso à Nossa Senhora. E no meu ventre, eu te consagrei, para que, se fosse da vontade dela, você se tornasse padre. Hoje eu venho aqui com ela, para agradecer... Ela não apareceu, né? Eu vim agradecer, junto com ela, a Nossa Senhora da Penha, por essa graça tão grande, pela ordenação diaconal que aconteceu no dia 26 de fevereiro desse ano. E a minha ordenação sacerdotal será em dezembro, lá no Rio. E eu vim aqui agradecer e pedir também para que todos os filhos rezem pelas suas mães, sejam gratos a ela. Rezem, porque elas também rezam por vocês. Se nós temos o dom da vida, e eu também tenho o dom da vocação, foi por meio da oração da nossa mãe que nós conseguimos essas graças. E Nossa Senhora da Penha, a Virgem das Alegrias, Ela que desata os nós, Ela que desatou os nós, que estavam no meu pescoço, Ela continua a cada dia, na vida de vocês, desatando os nós. Ela que... Que Santo Erineu dizia que, ao contrário de Eva, desata os nós, aqueles nós, que Eva, no pecado original, amarrou cada ser humano. E Nossa Senhora continua essa missão, porque por meio da mão dela, que Ela vai a cada dia. Eu não preciso contar a história da minha vida inteira, que a gente já está bem tarde, mas Nossa Senhora esteve presente a cada dia da minha vida, em cada instante, Ela esteve sempre lá, desatando os nós à minha frente. Eu estou aqui para agradecer imensamente a Nossa Senhora. A minha mãe é um pouco vergonhosa. Mas eu agradeço, onde ela estiver, que... Mãe, saiba que eu te amo muito, e eu sou... Sou e serei sempre grato por ter tido a Senhora como mãe, por ter a Senhora como mãe, e por ter também me abençoado e me integrar, e me entregar nas mãos de Nossa Senhora da Penha. Eu rezo essa Ave Maria em homenagem à minha mãe, especialmente, mas em homenagem a todas as mães, aquelas que desejam ser mães, mas por algum motivo não podem, por esse momento. peça a Nossa Senhora a graça de ter a vocação de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.